Vou de M60, vou de M60 Hoje é dia de jogar de M60 É mesmo, é? Cara aqui comigo Capa, capa Cara vindo Cara vindo Capa nele Acabou minha munição Rubei Boa Tá aqui comigo Sim, era 2, era 2 Correu Pegou pra onde, Ju? Entrou dentro da casa Tá tomando seu rote Tá tomando seu rote Tá tomando seu rote Vai, vai, vai Botou outro gelo, tá correndo Botou outro gelo Meu Deus, que caralho Mata? Matei Ai, vou encontrar Vou morrer Meu Deus Só bem Deu bem um embaixo Deu bem um embaixo Deu bem um embaixo Deu bem um embaixo Fora aqui Grauco Deu, finalizei Deu bem um embaixo Deu bem um embaixo Matei também Matei também Matei também Tão me ar, cara Tão me ar Bicho Pessoal, deu um monte de dois Ai, 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 ai Tô clavada Meu Deus, não dá pra jogar Calma, Grauco Calma, vou pegar ele por fora Matou, boa Olha isso Olha o carro, o carro, o carro vindo, Grauco Descer Saiu Vovô Marca ele aí, eu tô marcando outros dois aqui, cara Porra, eu tô travado Deixa subir não Tá trancado ali Isso, deixa trancado Não, não tô trancado mais não, ele tá aqui Tá aqui embaixo Tranca que eu tô marcando dois aqui Cai, derrubei um, cai Derrubei um, cai Tá ali no muro Olha a escada Preciso subir, avisa Tá tudo que é lugar Tá lá na direita do muro Aqui na negativa do muro, na direita Deixa no peito Vem cá, vendo o cara ali, matei Caraca Vê se esta poderosa Não, não tô cerca aqui Olha o cara ali, eu quero derrucar o botão Aonde? Nossa, caiu Tá aqui embaixo A espada Matei e morri Vem, vem, vem Ju, vem Ju Ainda não Não, acho que ainda não Tô vendo o outro Tô vendo, calma É, Hack Puxou a mira muito fácil a minha Grauco Tô indo pra aí, Grauco Tem dois aqui Tem dois aqui na minha frente Tem dois aqui na minha frente, Grauco Pera, minha esquerda é negativa Vai ter mais as fotos, viu, Cleix Vai chegar para a porta Vai chegar para a porta Tem que andar de lado, meu parceiro Vai chegar, vai chegar para a porta, Cleix Preciso ir mira, você viu, Ju Tem um aqui na minha esquerda Da minha direita Ele ali Calma Fica aqui, Grauco Ele vai tomar do cara de lá Calma Eu vou pegar da esquerda Calma aí, vou bangar tanta granada Que ele não vai sobreviver Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Ó, vem marinha, Cleix Vem, Cleix Vem, Cleix Aí o gajo Volta aqui Volta aqui no gel Clash Último O X1 Boa É nóis Boa, Grauco Os reis da EVSS, rapaz Respeita Viu que capa que eu dei de lado no cara Eu falei, vou tentar dar um capa Os dois gás é só segurando o peito, gás 24, mano Mas tamo quanto, Grauco? Sei lá 6, 6, 1, 1, 12, 14 E aí E aí E aí E aí